Deus não te deixa sozinho dentro dessa situação, o Senhor não te abandonou dentro dessa história, o inimigo pensa que tentando te atingir, tentando sabe te paralisar, nas obras das tuas mãos você vai desistir, mas ele esquece de uma coisa, tem um Deus que te sustenta aí do outro lado, tem um Deus que te sustenta dentro deste cenário, Deus manda falar para você aqui agora, o inimigo pode te atacar, o inimigo pode até tentar te atingir, mas não prevalecerá, é o que Deus ele manda entregar para você aqui agora, o inimigo não vai prevalecer naquilo que tem tentado, naquilo que tem feito contra a tua vida, tem um Deus fiel e verdadeiro que te livra de todo mal, tem um Deus fiel e verdadeiro que te guarda de toda a obra do inferno, papai está dizendo assim para você, que aquilo que está nas tuas mãos que aquilo que está na tua vida não se frustrará, sabe? Eu sei que tem coisas que vão além das tuas forças, além do teu ânimo, além do que você pode e acha que pode fazer aí, só que Deus fala para você aqui agora, você acha mesmo que eu te coloquei nesse barco para ver ele afundar? Deus manda falar para alguém que está com tantas responsabilidades nas mãos, com tanta coisa, sabe? Para fazer, para solucionar, para resolver, com tanta coisa que depende de você, que tem horas que você diz assim, Deus eu vou afundar, Senhor eu vou perder, Senhor vai acabar tudo, eu vou desistir, Deus trouxe você até aqui, sabe para que? Para dizer, você acha mesmo que eu coloquei você dentro deste barco para você perder? Você acha mesmo que eu coloquei você dentro deste barco para você recuar, para você voltar, para você retroceder? Papai está dizendo assim para você, onde ele te colocou, ele te abençoará? Você crê? Você crê? Papai está dizendo que a situação adversa aí que você está passando vai ser mais um testemunho para contar, essa situação adversa que você está vivendo, essa situação contrária que você está passando, ei, será mais um testemunho de vitória, porque Deus manda dizer para você aqui agora, Deus manda dizer assim para você nesta hora, que tudo isso daí vai fazer parte do teu testemunho de superação, porque Deus manda dizer para você que a última investida do inimigo contra a tua vida foi verdadeiramente para derrubar, tem alguém que está aqui que está dizendo assim, Natália, eu tenho passado por coisas que eu nunca imaginei, eu tenho enfrentado situações que eu nunca, nunca pensei, tenho estado em situações tão constrangedoras que por muitas vezes a minha vontade é de chorar, eu vejo alguém sendo humilhado, sabe? Onde você diz assim, Deus, isso é verdadeiramente uma grande humilhação sobre a minha vida, tem alguém que está comigo aqui agora, tem alguém que está comigo aqui nesta hora, que tem passado por uma grande humilhação, uma grande vergonha e o Senhor, ele fala para você aqui neste exato momento, descansa o teu coração e confia, porque estou eu tirando esta humilhação da tua vida, você crê, Marcela, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui na história, em nome do Senhor Jesus, uma grande humilhação está sendo arrancada, uma grande humilhação está sendo tirada, papai está dizendo para você, você não vai perecer e não, o Senhor não te fez chegar até onde você chegou, o Senhor não te trouxe até onde você está para agora você perecer, Deus manda falar para você aqui agora, descansa o teu coração e confia, aquieta-te, porque estou movendo, estou trabalhando, estou tratando e toda obra do inferno eu estou quebrando, de uma grande humilhação estou eu te tirando, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo, deixa eu falar aqui uma coisa para você, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, se não fosse Deus trabalhando por nós, no oculto, no secreto, no escondido, a gente não suportaria, porque tem horas que tem coisas sendo tramadas lá que a gente não está vendo, e tem coisas que estão sendo feitas pelas nossas costas que a gente não está contemplando, só que Deus manda dizer que não te deixará enganado, viu? Recebe aí a palavra, tem alguém que está dizendo assim, Natália, eu não sei exatamente o que, mas eu sei que tem algo que está sendo feito pelas minhas costas, eu sinto isso, sabe aquele sinal de alerta? Alguém tem recebido um sinal de alerta dos céus, a respeito de alguém ou de uma situação, e tem horas que você diz assim, eu não sei exatamente o que, mas eu sei que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, e papai está dizendo assim para você, descansa o teu coração, porque eu vou te mostrar, não te deixarei enganado neste lugar, e revela o mal para quebrar, porque quem estava tramando o mal contra a tua vida, da tua vida sairá, você crê? Você crê nesta palavra? Então recebe aí, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, quem estava tramando o mal contra a tua vida, quem estava tramando o mal contra você, ei, da tua história sairá, não vai permanecer aí, porque Deus manda dizer para você, não vai deixar ninguém torcendo contra, ei, caminhando ao teu lado, você crê nessa palavra? Aline, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida, ninguém que está torcendo contra, caminhará contigo, Deus manda dizer, tem gente que do teu lado realmente será tirado, tem coisas que o Senhor irá fazer, sabe, acontecer neste lugar, cai, nenhuma obra do inferno prosperará, nenhuma obra do inferno prevalecerá, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo, há um cuidado dos céus para com a nossa vida, há um cuidado de Deus para com a nossa história, tem gente que está dizendo assim, Natália, eu não sei o que está sendo feito, mas eu sei que tem algo sendo feito, porque eu consigo sentir, é como se eu conseguisse sentir a traição, a decepção, é como se eu conseguisse sentir a apunhalada, eu não sei de onde está vindo, mas Deus manda dizer que será revelado, e o prejuízo, o papai está dizendo para você, será revertido em ganho neste lugar, você crê? Francilene, levanta as tuas mãos, obrigada meu amor, obrigada pelo teu super chefe, que Deus abençoe, poderosissimamente declaro toda sorte de bênção, multiplicação em dez, cem mil vezes mais, profetizo para a glória do nome do nosso Deus, que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a tua vida, hoje e sempre, recebe a palavra, toma posse da palavra de Deus aí do outro lado, glórias a Deus, queridos, é tremendo, tem hora que a gente não sabe o que, não sabe de onde, mas sabe que algo está acontecendo, sabe que algo está sendo feito, sabe que algo está sendo preparado pelas nossas costas e nesta horas, sabe, há uma tristeza e uma impotência na nossa vida, não é desse jeito, mas Deus é Deus para dar vitória, viu Jefferson, não te preocupa não, porque Deus fala para você que agora, ele cuida de você no profundo e no escondido, papai está dizendo assim para você, aquilo que os teus olhos não veem, aquilo que as tuas mãos não podem tocar, o céu por você fará, papai está dizendo que tudo aquilo que estava sendo armado pelas costas por terra, cairá, recebe, Andréia, levanta as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar sobre a tua vida, toda obra do inferno cairá por terra e um grande milagre nas tuas mãos chegará, papai está dizendo assim para você, que ele vai trazer essa alegria para o teu coração, ele vai trazer esse regozijo para a tua alma, viu, o inferno pensou que prevaleceria, o inimigo pensou que sairia daí com vitória, mas Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta-te na minha presença, porque estou eu movendo dentro do cenário, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama de satanás, nenhum projeto do inimigo prospera, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que Deus é bom, misericordioso e cuida de nós e faz na nossa vida o que a gente não pode fazer, Deus está falando com você aqui agora, o Senhor tem falado aqui ao teu coração, então declara aí, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se é para você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar, para quem está aqui, meu, muito obrigada, obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, que Deus abençoe poderosíssimamente você e a sua casa, glórias a Deus, para quem está comigo aqui, que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, de forma totalmente, completamente voluntária, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, declaro 10 100 mil vezes mais sobre a sua vida, lembrando, toda oferta é voluntária, você não é obrigado nem constrangido a nada, amém? Glória a Deus, queridos, quantas vezes tem coisas sendo tramadas pelas nossas costas e a gente não sabe, você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo armava emboscadas para o rei de Israel, a Bíblia diz que o inimigo colocava, sabe, das suas armadilhas, porque sabia o caminho que o rei faria, sabia o caminho que o rei percorreria e ele colocava na trajetória, emboscada, sabe para quê? Para matar o rei. Deixa eu te contar aqui uma coisa, tem coisas que o inimigo coloca no meio do nosso caminho, não é que a gente está na trajetória errada, é que o inimigo realmente tem tentado complicar a nossa caminhada, tem alguém aqui que até estava orando a Deus e dizendo, Deus, eu tenho pegado o caminho errado? Senhor, eu tenho ido pela direção errada, me mostra, Pai, o Pai está dizendo para você, não é sobre a direção, é sobre a batalha espiritual que se levantou aí, você está entendendo? Sobre a batalha espiritual que se levantou aí e o Senhor trouxe você até aqui para dizer assim, eu sei das emboscadas, das ciladas, das armadilhas e é por isso que por muitas vezes eu não tenho permitido você fazer aquilo que estava no teu coração. Porque eu sei do prejuízo que te seria, eu sei do que o inimigo havia preparado lá. Queridos, tem coisas que a gente não entende, tem alguém aqui que sabe muito bem o que é você se preparar para algo e isso não se realizar. Alguém se preparou para uma viagem que não aconteceu e Deus manda dizer, você não sabe do livramento que ele te deu. Você está entendendo? Levanta aí a tua mão, vai, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Tem uma viagem que não aconteceu que trouxe uma grande tristeza para o teu coração e Deus manda dizer para você, você não tem ideia do livramento que foi dado lá. Você não tem ideia do que Deus fez neste lugar. Você está ouvindo, Daiane? Levanta aí as tuas mãos. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Deus manda dizer para você aqui agora, livramento lhe foi dado e você não percebeu. Papai está dizendo que o inimigo havia preparado coisas terríveis, mas o Senhor não permitiu. Algo que você projetou, que você planejou, não aconteceu e não foi por acaso. Foi um grande livramento de Deus. Sabe por quê? Porque Deus manda falar para você, tem coisas grandes para chegar, já estão as portas e o inferno está furioso contra a tua vida. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. o Senhor, o Senhor, ele cuida de nós, o Senhor, ele move na nossa vida, ele age dentro do nosso cenário. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo, nenhum projeto de Satanás, você está entendendo? Se perpetuará na tua vida, ao contrário, Deus quebrará cada um deles. Eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que você verá os planos e os projetos do inimigo sendo quebrados e os planos de Deus sendo realizados. Algo que você projetou, algo que você sabe, idealizou, não se realizou e Deus manda dizer para você. Porque aquilo que aos teus olhos estava tudo perfeito, ia dar muito errado. Por isso que Deus não permitiu. Mas isso não quer dizer que aquilo que você desejou não acontecerá. Só que acontecerá do jeito do Senhor. Papai está alinhando as coisas aí para te abençoar. Você crê nessa palavra? Você crê? Levanta a tua mão, vai. Deixa eu declarar sobre você, Regiane. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. O céu está se movendo em teu favor, viu? Deus manda dizer que tem coisa grande, que dentro desse cenário ele fará. O inferno perdeu mais uma vez. Eu vejo obstáculos, eu vejo desafios, eu vejo, sabe, planos do inimigo que estavam já em execução contra a tua vida. Só que Deus manda dizer que está revertendo uma situação para te dar vitória. recebe aí essa palavra profética para a glória de Deus. Lorena, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, toda a ansiedade que veio para te consumir, toda a ansiedade que veio para te devorar de dentro para fora, tudo aquilo que estava te trazendo inquietude, tudo aquilo que estava te trazendo dores, tudo aquilo que estava te trazendo angústia, em nome do Senhor Jesus está caindo por terra. Deus manda dizer para você que agora, quieta o teu coração, porque estou eu trabalhando no teu cenário. Não permitirei que você saia daí de cabeça baixa. Não permitirei que você retroceda no meio do caminho. O inferno tem tentado, sabe, trazer fragilidade para o teu corpo, usando o teu emocional. Eu vejo o teu emocional sendo abalado e vejo o teu corpo, sabe, pagando um alto preço, que só você e Deus sabem o quão difícil tem sido neste lugar. Só que Deus fala para você que toda a ansiedade está caindo por terra, toda a angústia do coração está sendo tirada e há uma paz e uma alegria que está lhe sendo dada. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos. Tem alguém que está comigo aqui agora que está passando por essa mesma situação, onde o teu corpo está, sabe, sentindo o peso, está sentindo o peso da ansiedade. Tem alguém que está comigo aqui agora que está dizendo, Natália, tem horas que eu estou para não suportar, tem horas que é terrível. A minha vontade é de desistir de tudo, é de parar com tudo, ao mesmo tempo que eu quero acelerar, ao mesmo tempo que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Tem alguém que está dizendo assim, tem hora que eu estou para enlouquecer neste lugar. Levanta a tua mão, vai. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você aqui agora. Que é para a glória do nome do nosso Deus. Toda obra do inferno está sendo quebrada. Toda obra do inimigo está sendo despedaçada. O mal está sendo completamente quebrado. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, o que é teu não lhe será, sabe, arrancado. Então descansa o teu coração, porque livramento Deus dará. Tem alguém que está com medo de perder algo. Você está com medo muito grande de perder algo. Você tem dito isso para Deus? Tem dito, Senhor? Senhor, eu estou receoso. Eu estou, Senhor, atemorizado. Me ajuda, me socorre. E você sabe, tem entrado em uma ansiedade tão grande por causa disso, que tem hora que você está para ter um colapso. Só que Deus fala para você aqui agora, descansa o teu coração, porque o que é teu você não perderá. Aquieta o teu coração, porque em tudo que você precisa eu irei te ajudar. Estou colocando as mãos sobre a tua vida e estou te fazendo avançar. É o que Deus, ele manda te entregar aqui agora. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe aí e declara. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Querido, é tremendo. O Senhor trouxe pessoas até aqui para dizer, descansa que eu estou cuidando do que você não está vendo. Descansa que eu estou trabalhando, onde você nada pode fazer, onde você nada pode solucionar, onde as coisas parecem difíceis e até impossíveis para você. Sou eu que na tua vida vou providenciar. Fernanda, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar, deixa eu profetizar que é tudo aquilo que estava aí para te tirar a paz, tudo aquilo que estava aí para te inquietar. Só você e Deus sabe que você tem vivido, só você e Deus sabe que você tem passado. Tem horas que há uma tristeza, há uma ansiedade, há uma angústia, uma aflição. Tem horas que está tudo junto, sabe? Um misto de sentimentos e de emoção dentro do teu coração. Só você e Deus sabe o quão tem sido difícil. Só que Deus manda dizer, descansa a tua alma, porque eu não vou te abandonar, não vou te deixar. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. É o que Deus, ele manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Eu vejo paz e eu vejo alegria, tanto dentro do teu coração, quanto dentro do teu lar, viu? Recebe. Ediela, levanta as tuas mãos, toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que veio da parte do inimigo, tudo aquilo que veio da parte do inferno, tudo aquilo que veio pra te atingir, está caindo por terra. O mal está sendo quebrado. Papai manda falar pra você aqui agora. Descansa o teu coração e confia, porque a obra do inimigo está sendo despedaçada. O Senhor fala com você aqui neste exato momento. Até a obra de fente e sarit está sendo quebrada, viu? Tudo aquilo que o inimigo armou e arquitetou no oculto, no escondido, contra a tua vida, está sendo agora despedaçado. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Querido Deus, é tremendo. Tem horas que só Deus pra fazer na nossa vida, sabe? Tem horas que há uma inquietude, há uma ansiedade, há uma vontade de resolver tudo de uma única vez, não é? Tem alguém que está comigo aqui agora que está dizendo, Natália, é exatamente assim que eu tenho me sentido. Uma vontade de resolver tudo de uma única vez, uma vontade de solucionar todo problema, uma vontade de resolver toda a situação. E papai está dizendo assim pra você, tem coisas que realmente fugiram do controle das tuas mãos, tem coisa que realmente você não pode fazer, você não pode operar, mas confia naquele que tudo pode, viu, Daisy? Levanta as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar sobre você, confia naquele que tudo pode. O céu está se movendo, está trabalhando, está agindo em teu favor. E Deus manda dizer pra você aqui agora, de mãos vazias você não ficará, de mãos vazias você não voltará. O Senhor te dará força pra você prosseguir. Onde você estava pensando que iria ter que parar, não vai. Deus manda dizer que você vai avançar pra glória do nome dele. Recebe a palavra profética pra glória de Deus, queridos, é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus para conosco. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Alessandra, levanta as tuas mãos, eu quero declarar que essa guerra que parece que veio pra te destruir, essa guerra que parece que veio pra te matar, ela vai passar, viu? E um troféu de vitória nas tuas mãos o Senhor colocará. Papai está dizendo assim pra você, descansa o teu coração e confia. Aquieta-te na minha presença, estou fazendo grandes coisas na tua vida. O inimigo perdeu mais uma vez, porque era assim pra você desistir. O inimigo tentou de todas as maneiras e era assim pra você parar. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa, confia, porque nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. Deus manda dizer pra você aqui nesta hora, há uma grande vitória, há uma grande vitória sendo dada dentro do teu lar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Querido, Deus é tremendo, Deus cuida de nós, Deus faz na nossa vida. A Bíblia diz que os inimigos, sabe, preparavam ciladas, emboscadas contra o rei e eles colocavam aquelas ciladas no meio do caminho. Só que quando o inimigo pensava que iria executar a sua vontade, sabe o que acontecia? Deus revelava ao profeta. Deus trazia a revelação ao profeta, que ia até o rei e falava, não passa por ali, não passa por lá, porque há uma grande emboscada, sabe? E a palavra do Senhor nos diz que o livramento era dado, a ponto até mesmo do rei se indignar, se irar. A Bíblia diz que ele chega até a perguntar, quem está revelando os meus planos pro meu inimigo? Porque toda emboscada que eu preparo contra a vida dele, ele não cai lá. Toda emboscada que eu preparo contra ele, ele não passa por lá. E ele pergunta, quem aqui está sendo pelo meu inimigo e não por mim? A palavra de Deus nos diz que alguém abriu a boca e respondeu, dizendo, rei, ninguém tem sido pelo inimigo, pelo teu inimigo aqui. Rei, ninguém tem anunciado os teus planos de morte contra o rei de Israel. Ninguém tem te denunciado a ele, mas o Deus que ele serve viu tudo o que tem sido feito nas recâmaras, no oculto, no secreto, no escondido, tudo que foi tramado, anunciando ao profeta. Trouxe a revelação ao rei de Israel e assim ele tem se livrado. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, Deus participa de reunião que você não participa. Você está entendendo? Ei, olha só o que Deus fala pra você aqui agora, ele participa de conversas. Ele está lá, ó. Ele está vendo, ele está contemplando, ei, ele está ouvindo tudo que você não tem a condição de ouvir. E aquilo que fazem em oculto, em secreto, contra ti, Deus é poderoso pra revelar. Deus é poderoso pra quebrar. Eu quero declarar, tem gente que vai ter que desocupar o lugar. E tem coisas que você não saberá de imediato, sabe? Exatamente o porquê e o pra quê, mas lá na frente tudo se encaixará e você entenderá porquê que Deus tirou algumas pessoas do teu lado. Levanta aí a tua mão, vai. Eu quero declarar um tempo de limpeza na tua vida. Eu quero declarar um tempo de limpeza na tua história. Você não participa de reuniões que muitos participam. Você não está sentado em mesa onde muitos estão. Você não escuta a conversa que muitos têm a teu respeito. Na tua frente, fala uma coisa de você. Pelas costas, fala outra. E Deus manda dizer pra você que tudo que está agindo com falsidade contra a tua vida, Deus vai arrancar deste lugar. Tudo que está agindo com falsidade, Deus vai tirar. Você crê nessa palavra? Então levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre você aqui agora. Levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo que estava agindo com falsidade, tudo que estava agindo com o mal, tudo que estava agindo contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus está sendo quebrado. Em nome do Senhor Jesus está sendo despedaçado. Todo o projeto do inimigo, toda a trama do inferno está sendo agora, está sendo agora completamente aniquilado. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Você crê nessa palavra? Então declara, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. Deus vai começar um processo de limpeza. Deus já tem feito uma limpeza na vida de algumas pessoas que estão aqui. Você está dizendo, Natália, é verdade. Tem gente que outrora caminhava comigo, que hoje eu não sei nem por onde anda, mas eu sei que de longe essa pessoa ainda assim me combate. Você está entendendo? Tem gente que está aqui comigo, olha só, que bem sabe da limpeza que Deus já tem feito, só que Deus manda dizer que vai intensificar uma limpeza neste lugar. Você está crendo? Roberta, levanta as tuas mãos. Deus manda dizer que uma grande limpeza Ele fará dentro do teu cenário. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma, porque o céu por ti se moverá neste lugar. A obra do inimigo está sendo despedaçada e uma grande vitória está lhe sendo dada. Recebe. Edeliú diz, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar que toda a seta do inimigo sobre o teu corpo, sobre o teu físico está sendo quebrada. Eu declaro cura da cabeça, a planta do pé, tudo aquilo que veio para enfermar, tudo aquilo que veio para adoecer. Que em nome do Senhor Jesus seja quebrado e repreendido neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Simone, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, deixa eu profetizar que todo sufocamento da alma está sendo tirado. Todo sufocamento está sendo arrancado para a glória do nome do nosso Deus. Nenhum mal será, será e concretizar. Deus não deixará, viu? Descansa o teu coração. Eu vejo uma paz, uma tranquilidade que no teu coração Deus te dá. Recebe a palavra profética. Shirlene, levanta as tuas mãos, eu quero declarar que o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Descansa o teu coração, porque Deus manda dizer, tem coisa que você realmente não pode fazer, tem coisas que você realmente não pode operar. Assim como lugares que você não pode entrar, mas o teu Deus vai lá por amor a ti. Por causa das tuas orações, eu vejo algo que Deus vai desenrolar, destravar neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus. Elayne, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosíssimamente, que Deus seja contigo de sempre. Declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida, que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, tudo aquilo que veio para tentar te atingir, feito no oculto e no escondido, para tentar te prejudicar, que seja completamente quebrado. declaro que o mal está sendo despedaçado e que vitória está lhe sendo dada. Neste lugar, recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere e abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa. Para quem está aqui comigo e que deseja também ser apoiador do nosso trabalho, abençoador da minha vida, é o m.natalialeandro arroba gmail.com, m.natalialeandro arroba gmail.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças, é o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, senhoras, que se o Senhor não colocar, sabe, nas nossas mãos, se o Senhor não agir por nós, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho, porque tem coisa que a gente não vê, tem coisa que a gente não contempla, tem coisa que a gente não enxerga, você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa, você desperta a ira em pessoas que você nem conhece. Você sabia disso? Você sabia? Olha o que o Espírito Santo de Deus me revela aqui agora pra tua vida. Você desperta a ira em corações que você nem sabe quais são. Você incomoda pessoas que você nem sabe o nome, sabe? Tem, é, olha só, o que Deus tem na tua vida, o que você faz, quem você é, incomoda gente que você não conhece. Por isso que a guerra é tão grande contra nós, por isso que a luta é tão grande na nossa vida. Você está entendendo? Porque por muitas vezes, muitas vezes, o inferno, sabe, levanta pessoas pra tentar te atingir, pra tentar te afligir, pra tentar te paralisar. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, enquanto eles estão desejando o mal, Deus está te fazendo avançar. Eu quero declarar sobre você aqui agora, você não está aqui por acaso não, recebe, vai. Recebe a palavra profética, enquanto estão te desejando o mal, Deus te faz prosperar. Enquanto estão te desejando o mal, Deus te faz avançar. Enquanto estão tramando pelas tuas costas, Deus se levanta pra te abençoar. Você está entendendo? Papai trouxe gente até aqui pra dizer, descansa o teu coração. Ei, eu te blindo, eu te protejo. É, papai está dizendo, deixa. Tem gente querido que está plantando o mal pra própria vida, porque tudo aquilo que deseja pra você, volta com força pra lá. Você está entendendo? Levanta a tua mão, deixa eu declarar, Ana Flávia. Recebe, meu amor, toma posse. Papai está dizendo assim pra você, todo o mal que desejam contra você, volta pra quem desejou. Descansa o teu coração, porque Deus é contigo dentro deste lugar, dentro deste cenário e não te abandonará. Recebe, toma posse pra glória de Deus, que eles é tremendo. O cuidado de Deus para conosco. Tem gente que se levanta verdadeiramente, sabe? Pra nos fazer o mal, pra nos atingir, com a intenção de nos envergonhar, com a intenção de nos paralisar. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora, quieta o teu coração. Quanto mais tentarem contra você, quanto mais tentarem contra a tua vida, quanto mais se levantarem contra a tua história, mais o teu Deus contigo será. Papai está dizendo assim pra você, tudo aquilo que era pra te afligir, tudo aquilo que era pra te prejudicar, tudo aquilo que era pra te fazer recuar. Papai está dizendo, só vai servir pra uma coisa, pra te fazer avançar neste lugar. O céu trabalha em teu favor, recebe. Regina, levanta as tuas mãos, deixa quem quiser falar. Quanto mais falarem de você, mais o Senhor, mais o Senhor te abençoará. Papai está dizendo pra você, deixa criticarem, deixa falarem. O céu está se movendo em teu favor e colocando nas tuas mãos aquilo que você sozinha não poderia alcançar. Apenas confia, apenas confia. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. Há um cuidado dos céus para conosco, há um cuidado de Deus para com a nossa vida. Toda obra do inimigo e toda trama de Satanás está sendo quebrada. Todo projeto do inferno está sendo despedaçado. O que era pra te afligir, o que era pra te paralisar vai servir de testemunho neste lugar. Você crê? Você crê nessa palavra? Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, descansa o teu coração. Confia. Estou trabalhando, estou fazendo, estou agindo e estou eu movendo em teu favor. Você está entendendo? Tem alguém que está dizendo assim, mas Natália, desejam tanto mal pra minha vida, desejam tanto mal pra minha história, desejam mal pra mim. Tem horas que eu nem sei, eu nem sei o que fazer, tem horas que eu nem sei como me posicionar. Porque tem coisas se levantando contra a minha vida que a minha vontade é de parar. Só que Deus manda dizer pra você que agora você não pode se render. Você não pode existir. Você não pode recuar. Porque Deus fala pra você que tem propósito com a tua vida. Não é à toa que o inferno está levantando pessoas pra te, sabe, pra te atormentar. Pra te envergonhar. Pra te atingir. Deus manda dizer pra você toda obra do inferno que está levantando contra ti por terra cairá. É o que Deus ele manda falar. Você crê? Você crê nessa palavra. Você crê no que Deus está falando pra você aqui agora. Você crê no que Deus está dizendo pra você aqui nesta hora. Então aquieta o teu coração e descansa. Confia. Nenhuma trama do inferno, nenhum projeto do inimigo prosperará. É o que Deus ele manda falar pra você aqui agora. Que eles é tremendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que a palavra do profeta pro rei de Israel era de livramento. Você crê que Deus está te livrando da vontade dos teus inimigos? O salmista vai abrir a boca e vai falar que Deus não entregou a vontade dos seus inimigos. Deixa eu falar aqui uma coisa. Deus não te entrega a vontade dos teus inimigos. Tem gente que até abriu a boca e falou e disse que não iria parar, que não iria sossegar, que não iria desistir enquanto não te destruísse neste lugar. Enquanto não te envergonhasse aí onde você está. Enquanto sabe, não frustrasse os teus planos e projetos. E Deus manda falar pra você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa, porque eu sou contigo. Aquieta o teu coração e descansa, porque estou movendo no teu cenário. Aquieta-te na minha presença, porque nenhuma obra do inferno, nenhuma obra do inimigo vai prosperar dentro deste lugar. Você crê? Deus manda falar assim pra você na história. Uma grande limpeza haverá. Tudo aquilo que era pra atrapalhar está sendo lançada pra longe. Tudo aquilo que estava aí pra atrapalhar está sendo arrancado. Você tá entendendo? Levanta a tua mão, André, e ela recebe, meu amor. Porque Deus manda dizer que está movendo dentro do teu cenário. Deus manda dizer que está movendo dentro da tua história. Nenhuma obra do inimigo prosperará. Nenhuma obra do inferno prevalecerá. Eu vejo um grande cuidado de Deus. Eu vejo um grande mover dos céus. E Deus manda dizer descansa. descansa o teu coração, porque estou eu, trabalhando dentro do cenário. E tudo aquilo que era pra te afligir, tudo aquilo que era pra te paralisar, Deus manda dizer pra você aqui agora. Terá efeito contrário. Eu vejo você avançando. E vejo você realizando grandes planos, grandes projetos. Papai tá dizendo assim pra você. Descansa o teu coração e confia. Porque sou contigo e estou movendo dentro do teu cenário. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Isabel, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo toda sorte de bênção sobre você e a sua casa. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás está caindo por terra. O mal está sendo quebrado. E uma grande vitória está lhe sendo dada dentro deste cenário. Papai tá dizendo assim pra você. Era pra te paralisar. Era pra te afligir. Era pra te fazer recuar. Mas você vai avançar neste lugar. Eu vejo Deus colocando as mãos sobre você. E vejo Deus fazendo você avançar. Papai tá dizendo, te prepara, que tem um objetivo que tá no teu coração. Tem um propósito que está na tua vida. E Deus manda dizer que esse propósito, que esse projeto você alcançará. Viu? Eu vejo um sonho sendo realizado. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus manda dizer pra alguém aqui agora que ele está frustrando a vontade dos teus inimigos. Tem alguém aqui, sabe, que tem sido alvo de pessoas maldosas que realmente têm desejado pior. De uma forma, sabe, de uma forma muito explícita. Alguém não guarda segredo do quanto deseja o mal pra você. Alguém não guarda o segredo do quanto deseja te derrotar. Do quanto quer tirar você do teu lugar. Eu vejo alguém passando por uma guerra. E a guerra é exatamente pra te tirar do lugar que você está. O inimigo quer fazer você perder o teu espaço. Porque dentro do teu espaço, tu faz um estrago muito grande na obra dele. Você tá entendendo? Você coloca fogo na seara do inimigo. Você coloca fogo na seara do inimigo. E o inferno tem se levantado, sabe, de muitas formas. Pra tentar te afligir. Pra tentar tirar você do teu lugar. Pra tentar te atrapalhar. Só que Deus fala pra você aqui agora. Eu tenho visto tudo que tem sido feito contra a tua vida. Eu tenho visto tudo que tem sido feito contra a tua história. Eu tenho visto o quanto o inimigo tem se levantado dentro deste cenário. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Quieta o teu coração e descansa. Descansa na minha presença. Porque não vou deixar o inferno prevalecer. Não vou deixar o inimigo ganhar. Papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Aquilo que veio pra te afligir. Aquilo que veio pra te derrubar. Aquilo que veio pra te derrotar. Por terra cairá. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quer dizer, é tremendo. Há um cuidado dos céus. Há um cuidado de Deus para com a nossa vida. Papai tá dizendo pra você. Quem não guardou o segredo. Sabe? Do mal que deseja pra você. Vai ter que ver. As bênçãos que na tua vida vai chegar. Eveline, levanta as tuas mãos. Só você e Deus sabe. O quanto a tua vida tá sendo combatida. O quanto a tua vida tá sendo atingida. Por gente maldosa. Que tenta de todas as maneiras te prejudicar. Deus manda dizer que um grande livramento ele te dá neste lugar. Isabela, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo uma cilada, uma emboscada do inimigo sendo quebrada, viu? Papai tá dizendo assim pra você. Uma cilada está sendo tirada do meio do caminho. E a obra que era pra destruir algo que está nas tuas mãos e arrancar aquilo que te pertence, está caindo por terra. Deus manda dizer que tá te fazendo uma grande justiça neste lugar. Eu vejo justiça dos céus chegando pra tua vida. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos? Como é tremendo o cuidado de Deus para conosco. Como é tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Sabe? E a gente, por muitas vezes, não entende por que tanta fúria há contra nós. Glórias a Deus. Samara colocou assim, Natália, moro com minha mãe. Não vou falar o nome. Ela me combate, faz obras de feitiçaria contra mim e me deseja o mal. Ore por mim pra ela me deixar em paz. Levanta aí as suas mãos, meu amor. Eu quero declarar, eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus haverá um cenário completamente diferente. Eu quero declarar primeiramente um desvincular, viu? É um desvincular em nome de Jesus. Um desvincular da sua vida com a vida da sua mãe. Tá certo? Um desvincular físico. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Eu declaro que o Senhor moverá dentro desse cenário. E que as coisas serão diferentes. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus não haverá essa unidade, viu? Onde você terá o seu lugar e a sua mãe terá o lugar dela. Não sei como Deus vai fazer aí. Mas eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus, primeiro, isso vai ser tratado. Segundo, declaro que toda obra de feitiçaria está sendo quebrada. Declaro que em nome de Jesus o coração será completamente transformado. Profetizo transformação aí dentro. Profetizo transformação dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua história. Em nome de Jesus, que todo o mal, que todo o projeto do inferno seja quebrado. Que todo o mal, todo o projeto do inferno seja despedaçado. E que haja aí uma grande reviravolta. Eu quero declarar que a tua história, eu vejo como se a tua vida estivesse extremamente sufocada. Você está por um trice. Você está para não aguentar. Você está para explodir aí dentro. Só que o Senhor, ele vai trazer essa mudança completa no teu cenário, viu? O primeiro, o Senhor vai trazer esse desvincular, essa quebra mesmo no físico, viu? Na questão de cada um ter o seu lugar. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você aqui agora. Que toda obra do inferno, toda trama do inimigo não prosperará. E que o Senhor irá mover e tratar a vida por completo. E a tua história será completamente diferente do que você está vivendo agora. Então, suporta mais um pouquinho. Porque Deus está tratando. Porque Deus está trabalhando dentro do cenário. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus, queridos, Deus é fiel. Sabe, Deus cuida de nós. O inferno quer nos sufocar em tudo que a gente faz. O inimigo quer sufocar a nossa vida. O inimigo quer tirar a nossa paz. E por muitas vezes vai usar a gente de perto. Como a nossa irmã testemunhou aqui, a sua própria mãe. Você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa para você nesta hora. Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus para a tua vida. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno. Obra que por muitas vezes é feita pelo sangue do sangue. Você está entendendo? Palavras de maldição que por muitas vezes saem da boca do próprio pai. Da boca da própria mãe. Sabe, do tio, da tia, do primo, da prima. De alguém que realmente é uma pessoa próxima da tua família. Uma pessoa próxima de você. Alguém que faz parte da tua intimidade. Eu quero declarar aqui agora. Que em nome do Senhor Jesus primeiro. Acessos serão limitados. Querida, deixa eu falar aqui algo. Deixa eu falar aqui algo. Tem pessoas que ainda não estão prontas para ter acesso à tua intimidade. Você está entendendo? Que não estão aptas para isso. Porque se entrar, sabe? Sabe a fruta podre dentro do cesto? Vai apodrecer o restante das frutas. Você está entendendo? Por muitas vezes por causa de uma palavra. De alguém que tem acesso à tua intimidade. Acho que quem tem acesso à nossa intimidade também tem acesso às nossas emoções. Tu sabe disso, não é? Eu sempre falei isso aqui. Se você chegou aqui agora. Se você é novato aqui no nosso meio de oração. É uma das frases que eu falo para vocês. É uma das coisas... Uma das conhecimentos que eu trago para vocês. Quem tem acesso à nossa intimidade também tem acesso às nossas emoções. Você está entendendo? Quando você dá acesso à tua intimidade. Ah, eu vou trazer essa pessoa como uma grande amiga para dentro da minha casa. Ela vai ter acesso às tuas emoções. Você está entendendo? Olha só. Quando você diz. Ah, não. Essa pessoa é uma pessoa tão boa. Eu vou colocar ela como sócio da minha empresa. Vou trazer aqui para próximo de mim. Para o meu dia a dia. Para o meu trabalhar do dia a dia. Para a minha rotina ela vai ter acesso às tuas emoções. Você está entendendo? Olha só. Quando você olha para alguém. Você diz assim. Ah, eu vou caminhar com essa pessoa. Vou trazer ela para caminhar comigo. Ela vai ter acesso às tuas emoções. Você está entendendo? A nossa intimidade. Onde nós damos acesso à nossa intimidade. A nossa... Sabe? Ao nosso caminho íntimo. Quando nós damos... Quando nós damos acesso a isso. A gente também está dando acesso às nossas emoções. Tá? É por isso que, por muitas vezes. Os teus maiores problemas. Não são com pessoas de longe. Quem está longe não tem acesso, querida. As nossas emoções não têm. Sabe aquela frase. O que os olhos não veem, o coração não sente? De uma forma lapidada. Ela faz todo sentido. Você está entendendo? De uma forma aperfeiçoada. Ela faz todo sentido. Por quê? Porque aquilo que está longe. Sabe? Aquilo que está longe. Dificilmente terá acesso às nossas emoções. Por quê? Porque não está dentro do âmbito da nossa intimidade. Obviamente que tem coisas que estão longe, mas que também são íntimas. E que justamente acessam as nossas emoções mesmo estando longe. Porém, na maioria das vezes, isso vai se dar, sabe? Dentro do âmbito próximo. Vai se dar dentro daquilo que está próximo de nós. Você está entendendo? Com raríssimas exceções. Obviamente que uma mãe que está em um país, um filho que está em outro, independente do mar que ele divide, que ele, sabe? Que se ele distancia, obviamente ali haverá acesso às emoções. Por causa do quê? Da intimidade. Por causa do vínculo que está ali entrelaçado. Você está entendendo? O vínculo eterno que está entrelaçado ali. Não importa onde esteja. Mas o que eu estou falando é que quando nós trazemos, independente de quem seja, para dentro da nossa intimidade, ela vai acessar as nossas emoções. E quando nós damos esse acesso, nós nos colocamos em um estado vulnerável. Nós nos colocamos em um estado vulnerável. Você está entendendo? Porque, pô, muitas vezes nem todo mundo quer o teu bem. Nem todo mundo que você chama de amigo quer ver você vencer. Nem todo mundo que é da tua família deseja o bem para você. Nem todo mundo que carrega o teu sangue te quer bem. Você está entendendo? E às vezes a gente quer fazer isso. Colocar para perto, trazer para perto, colocar dentro de casa. Caminhar junto, trabalhar junto, fazer, sabe? As coisas juntos. E, pô, muitas vezes é exatamente daquela boca. É exatamente daquela pessoa. Você está entendendo que você vai escutar a palavra de desânimo e vai pensar em desistir. E Deus manda dizer, tem alguns acessos que estão sendo fechados. Algumas pessoas estão perdendo o acesso a ti. Você crê? Você crê que algumas pessoas estão perdendo o acesso a você? Porque Deus está fechando essa porta? Ai, Natália, mas é o sangue do meu sangue. Mas o papai está dizendo para você, vai perder o acesso. Eu não estou dizendo que você vai ficar, sabe, intrigado. Não estou dizendo que você não vai falar. Não estou dizendo que você não vai encontrar numa festa de família e vai cumprimentar com toda a educação do mundo. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que não vai ter acesso à tua intimidade. O que eu estou falando é que não vai ser uma pessoa, você está entendendo, que terá acesso às tuas emoções. O que eu estou dizendo é que Deus está te poupando de algumas coisas desnecessárias. E está fechando uma porta da informação para alguém. Está fechando um acesso de intimidade para alguém. Está tirando o acesso às emoções da mão de alguém. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Tem gente que Deus vai trazer um distanciamento. Você está entendendo? E um distanciamento, porque o inimigo está usando para te prejudicar. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Gisele, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo um cuidado de Deus tremendo para com a tua vida. Papai está dizendo para você, toda ferramenta do inferno que veio contra a tua vida, por terra cairá. Descansa o teu coração. Aquieta aí. Aquieta aí, porque o céu está trabalhando em teu favor e o mal não prevalecerá. Recebe a palavra profética. Priscila, levanta as tuas mãos, meu amor. Toda palavra de praguejamento está caindo por terra, viu? Toda palavra de praguejamento está sendo completamente despedaçada. Recebe aí a palavra profética. Haverá bênção, haverá prosperidade. Haverá cuidado dos céus para com a tua vida. O mal está sendo quebrado em nome do Senhor Jesus. Toma posse da palavra para a glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. Glórias a Deus. Para quem está aqui numa rede social juntamente comigo, você está perguntando por que a voz está diferente. Gente, aqui nesse aplicativo eu não sei o que está acontecendo. Já faz um tempo que eu vejo vocês falando aí nos comentários que a voz fica robótica, né? Se não me engano, fica diferente. Mas é problema do próprio aplicativo e eu não sei por que está assim, tá? Então deve ser alguma atualização do aplicativo, alguma versão que não deu tão certo na questão do ao vivo. Isso acontece nas redes sociais. Então acredito que deva ser algum erro que está dando, tá bom? Glórias a Deus. Querido, Deus é tremendo, viu? Deus cuida de nós, Deus move na nossa vida e Deus nos livra daquilo que a gente sabe não ver. Daquilo que a gente não contempla, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente não pode fazer nada. Glórias a Deus. O Senhor livra, declara aí. Eu recebo o livramento de Deus. Eu recebo o livramento de Deus. Eu recebo o livramento de Deus. Glórias a Jesus. Queridos, é tremendo. É tremendo. O Senhor cuida de nós. Glórias a Deus. Queridos, para quem está aqui que está dando problema no aplicativo que você está me acompanhando, acompanha pelo YouTube, Natália Leandro, tá bom? Se aqui está ficando com a voz robótica, se não está legal de ouvir, corre para o YouTube e acompanha. Para quem está nas redes sociais também, que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva que é gratuito. Vem dando glória a Deus e aleluia com a gente. Está aqui pela primeira vez, então já se inscreve no canal. Botão de se inscrever aqui, sininho e todas as notificações. Clica em cima e vem dando glória a Deus e aleluia. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é misericordioso e cuida de nós. E toda obra do inferno está sendo despedaçada. Eu quero declarar. Eu quero profetizar que quem praguejou contra a tua vida, sabe? Aquele praguejamento que veio contra você está sendo quebrado. Eu quero profetizar que aquela palavra de maldição que saiu da boca de quem era para te abençoar. Tem alguém que está dizendo assim, Natália, quem era para me abençoar me amaldiçoou. Quem era para desejar o melhor para mim, desejou o pior. Preparou contra mim ciladas, emboscadas, trama contra as minhas costas, mente usando o meu nome. Me coloque em situações constrangedoras. Eu quero declarar que essa ferramenta do diabo está sendo quebrada. E em nome do Senhor Jesus, o que era para fazer o mal contra a tua vida, o que era para trazer o mal dentro da tua história, cairá por terra para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus uma grande reviravolta. Eu quero profetizar uma grande reviravolta. Ela recebe aí. Ireni, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar, meu amor. Ei, tem muita luta aí nas tuas mãos, não é? Tem muita guerra, tem muita, sabe, peleja. Tudo que você faz é com muito esforço. Tudo que você conquista é com muito esforço. Mas tem gente que, por muitas vezes, se levanta para praguejar. Tem gente que, por muitas vezes, se levanta para desejar o mal. Para tentar atrapalhar. Só que Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo está perdendo as forças. Deus manda dizer que em tudo ele te ajudará neste lugar. O inimigo perdeu as forças e o céu está se movendo na tua vida. Descansa o teu coração porque haverá testemunho de vitória para contar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus que eles é tremendo. O céu cuida de nós, o céu move na nossa vida, ele age no nosso cenário. Aquilo que era para nos abater, aquilo que era para nos fragilizar, aquilo que era para nos atingir. Aquilo que era para nos paralisar. Deus manda dizer para você, terá efeito contrário. Porque eu sou contigo. Nenhuma obra do inimigo, nenhuma trama do inferno prosperará. É o que Deus manda entregar. Você crê nessa palavra? Você toma posse? Então declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Glórias a Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo e cuida de nós. Glórias a Jesus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, prospera e multiplique de forma tremenda e poderosíssima na face desta terra. Amém? Para quem deseja ser mantendedor dos nossos encontros, abençoador da minha vida. Apoiador do nosso trabalho, de todo dia, do dia todo. Sempre com uma palavra, sempre com uma oração em prol da sua vida. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Meu, muito obrigada. Desejo esse canal de bênção sobre mim também. É o m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde você e a sua casa. É o que eu declaro sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, como Deus é bom. Como Deus é lindo. Como Deus cuida de nós. Como Deus move na nossa vida. Como Deus age dentro do nosso cenário. Bom, muitas vezes, sabe, nós tínhamos tudo para parar. Nós tínhamos tudo para desistir. Nós tínhamos tudo para retroceder. Nós tínhamos tudo para recuar. Só que, aquilo que o inimigo tem tramado contra a nossa vida, não prosperará. Porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Você está entendendo? Você está entendendo? Melri, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Toda obra do inferno. Toda trama do inimigo, sabe? Que levantou contra a tua vida. Praguejamento. De gente que deveria te abençoar. Gente que deveria te ajudar. Mas, de repente, decidiu se levantar contra você de uma forma terrível. De uma forma tremenda. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Descansa o teu coração e a quieta e a tua alma. Porque estou eu movendo dentro do teu cenário. Toda obra do inferno por terra cairá. O mal está sendo quebrado. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Querido, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Deus age no nosso cenário. Nenhuma obra do inferno. Nenhuma trama do inimigo prosperará. Tudo aquilo que veio pra afligir. Tudo aquilo que veio pra destruir. Pra derrotar. Pra envergonhar você e a tua casa. O Senhor está desfazendo. Dentro deste cenário. Está desfazendo dentro da tua história. Você crê nessa palavra? Então, levanta a tua mão e recebe. O livramento era dado. A Bíblia diz que o livramento era dado. Deus vê o que a gente não vê. Você está entendendo? Deus vai onde a gente não vai. Deus contempla aquilo que a gente não enxerga. Tem alguém que está comigo aqui. Agora que tem dito, Natália, eu tenho achado tão estranho. Nos últimos tempos, as coisas na minha vida têm travado. Têm bloqueado. E eu não sei. Eu não sei qual é a explicação. Eu não sei o porquê. Se eu tenho feito tudo certinho. Se eu tenho feito tudo organizado. Se eu tenho tentado obedecer ao máximo. Mas parece que quanto mais eu faço, parece que quanto mais eu tento, mais distante, eu fico. Daquilo que eu quero alcançar. E o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, descansa aí o teu coração e confia. Estou trabalhando no teu cenário. Estou movendo na tua vida. Não vou deixar o inimigo prosperar. Você crê nessa palavra? Viviane, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo algo que estava dando muito errado, viu? Eu vejo a soma de 15 anos. Papai está dizendo assim, 15 anos, tem algo que é uma frustração aí. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Descansa o teu coração. Porque eu estou fazendo com que aquilo que era uma grande decepção, uma grande frustração, há 15 anos na tua vida, sendo uma grande realização. Eu vejo uma realização que Deus te dará neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor, ele traz pra nossa vida. O Senhor, ele traz pra nossa história. Olha a realização que nós precisamos. A realização que nós necessitamos. Quantas vezes a nossa vontade é de desistir. Quantas vezes a nossa vontade é de parar. Mas Deus fala pra você que agora estou eu trazendo um novo tempo. Onde você vai ver o que te fez chorar. Fazendo você comemorar. Você crê? Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida nesta hora. O que era uma frustração e trouxe tristeza, e trouxe desânimo, e trouxe vontade de desistir na tua vida. Se transformará em uma grande realização na tua história. Se transformará em uma grande realização na tua caminhada. O céu está movendo em teu favor. E Deus manda dizer, descansa, confia, porque estou colocando as mãos sobre a tua vida. Estou colocando as mãos sobre a tua história. E vou fazer com que aquilo que era, uma grande tristeza e uma grande vergonha, que fez você perder noites em claro, que fez você chorar na madrugada. Deus manda dizer que vai ser o motivo do culto de ação de graça. Você crê? Elizabeth, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo reviravolta dos céus chegando pra tua vida. Papai está dizendo assim pra você, quem tem praguejado, quem tem amaldiçoado, ei, vai ter que ver aquilo que é teu prosperar. Porque eu vejo uma batalha espiritual, onde o inimigo tem tentado trazer quebra. Onde o inimigo tem tentado desfazer as coisas nas tuas mãos. Onde o inimigo tem tentado te envergonhar onde você mais tem se dedicado. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração, porque toda obra de feitiçaria está sendo quebrada. Obra de praguejamento está sendo quebrada. E uma grande vitória está sendo dada. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Juliana, levanta as tuas mãos e recebe, meu amor. Essa palavra profética, o céu está movendo. E Deus manda dizer pra você que toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, está sendo quebrada, despedaçada. O mal está perdendo as forças neste lugar. Aquilo que era pra afligir. Aquilo que era pra entristecer. Aquilo que era pra paralisar. Deus manda dizer pra você aqui agora. Não permanecerá neste lugar. O céu está trazendo novidades pra tua vida. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, é tremendo. Há um Deus que move dentro do nosso cenário. Há um Deus que faz dentro da nossa história. Ele não falha. Você crê nessa palavra? O nosso Deus, ele não falha. Eu quero profetizar sobre vidas aqui agora. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. Um grande mover e um grande cuidado de Deus. Ei, o teu Deus não falha. É o que Deus, ele manda te falar. O teu Deus não falha. É o que Deus, ele manda te entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. Há um Deus que cuida, há um Deus que move, há um Deus que faz, há um Deus que age. E nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. É o que Deus, ele manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus, queridos, é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus, é tremendo o cuidado de Deus com a nossa história. Nenhuma obra do inferno vai prosperar neste lugar. Deus é contigo. Descansa o teu coração e confia. O céu está se movendo e trazendo alegrias pro teu coração. É o que Deus, ele manda te entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Jesus, glórias a Deus, queridos, é tremendo. Deus fala com você aqui agora. Então, declara essa palavra pra mim. Essa palavra pra mim. Essa palavra pra mim. A Bíblia diz que o livramento era dado. A Bíblia diz que, por causa daquilo que Deus anunciava ao profeta, e o profeta trazia, sabe, ao coração do rei, falava ao rei, o livramento era dado. Eu quero declarar que nada ficará em oculto. Você não sairá enganado e nem prejudicado. Tudo será revelado e livrado. Você está entendendo? Tudo será revelado e livrado. É o que eu profetizo sobre você aqui agora. É o que eu declaro sobre você aqui nesta hora. Pra glória do nome do nosso Deus. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Livramento. Livramento é o que o Senhor te dá neste lugar. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra profética e confirma com muita fé. Mas muita fé aí com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Deixa eu colocar a tua vida em oração, na presença do nosso Deus aqui agora, em nome de Jesus. Então, coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor com a certeza que Ele move, que Ele faz, que Ele trabalha no cenário, sabe, de uma forma tremenda e poderosíssima. Que Ele faz na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Glórias a Deus. Coloca aí teu pedido. Antes da gente orar, deixa aqui o teu like. Envie essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, pra quem tá aqui no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, juntamente comigo, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá? Botão de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Pra quem tá nas redes sociais, que não se inscreveu ainda, se inscreva, é gratuito. Eu já estou te esperando. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem, dizer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Pazinho, eu quero declarar e profetizar sobre a vida de cada um que aqui está. Sobre a vida de cada um, meu Deus, que aqui se encontra. Opera maravilhas. Faz o milagre. Entra com a providência. Move no sobrenatural, no extraordinário. Tudo aquilo, meu Deus, que veio pra paralisar. Tudo aquilo, meu Deus, que veio pra atingir. Tudo aquilo, meu Senhor, que veio pra fazer com que esta pessoa viesse a desistir, a retroceder. Meu Deus, que neste momento caia por terra. Toda obra de fente e saria, magia negra, encantamento, voo do bruxaria, seja repreendido, seja quebrado aqui agora. Pra glória do teu santo nome, declaro, todo mal está sendo quebrado, todo mal está sendo desfeito, todo mal está sendo despedaçado. Em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra. Toma posse pra glória de Deus. Meu Deus, eu quero profetizar, eu quero declarar que toda obra do inferno, toda trama do inimigo que veio pra afligir, que veio pra entristecer, que veio, meu Deus, pra paralisar esta pessoa, está sendo agora repreendida, está sendo agora, meu Deus, completamente quebrada, despedaçada. Eu quero declarar prosperidade nesse trabalho. Eu quero declarar, meu Deus, providência nestas mãos. Eu quero declarar benção sem medida sobre esta empresa. Ei, Deus, sobre esse ministério que essa pessoa tem se dedicado tanto, tanto, mas não tem acontecido. Eu quero declarar, vai alavancar, em nome de Jesus. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Meu Deus, eu quero apresentar cada um que está comigo aqui agora. Quero apresentar cada vida, cada causa, cada situação. Quero profetizar a vitória e milagre na palma desta mão. Recebe a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero apresentar todos que são abençoadores, ofertantes, todos que são abençoadores da minha vida. Meu Deus, abençoa de forma tremenda, entra com providência, move no sobrenatural, faz o milagre, multiplica, prospera. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, faz por eles o que eles mesmos não podem fazer. Senhor, toma nossa vida, nossa casa, nossa família, o nosso lar, nas tuas mãos, abençoa de forma tremenda e extraordinária, repreende toda a fúria do inferno, todo o projeto de Satanás e nos traz vitória. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí com o teu. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito a tua vida, que Deus seja contigo de sempre. Beijo grande no coração e até daqui a pouquinho. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém.